Música Prepare, go, partez! Bem-vindo ao Incroyable Universo com Elisa Eu sou Elisa Tuchon-Fingerman E muita gente me diz Nossa, como os franceses falam rápido Então, hoje, a gente vai finalmente entender Qual é a diferença entre duas palavras Que tem o mesmo sentido em francês Que são Pois é, as duas palavras Têm exatamente o mesmo sentido Ou seja, que elas querem dizer Que algo vai rápido Algo é veloz Maravilha, então qual é a diferença Entre vite e rapide? Você precisa entender Que rapide é um adjetivo O que é um adjetivo, Elisa? Um adjetivo é aquilo que vai dar Uma qualidade a um nome Ou a um pronome Então eu posso dizer, por exemplo Eu vou qualificar o carro Ou a criança Quando eu uso vite Isso já é um advérbio O que é um advérbio? Um advérbio é quando eu dou a qualidade A um verbo, a ação O que é rápido, o que é veloz É a ação que é executada Por exemplo, quando eu falo Tu parles vite Les français parlent vite E se você estivesse perguntando Então, como que eu faço Quando eu quero apressar alguém? Aí eu falo Vite, vite, vite Allez, on y va Vite Allez, on y va Agora eu quero ver Se você dominou Esse conteúdo express Que a gente fez aqui Super rápido Très rápido Très vite E complete aqui As frases Que eu vou dizer Para vocês Nós terminamos Nos devores E nós vamos jogar Tu sais? C'est Para ir de Paris A Marseille E letra C'est incroyable Parlez-moi S'il vous plaît Je ne comprends rien Alors, Gabi, Benedetti Cette vidéo a été faite Especialement pour toi Eu não sei você Mas eu tenho uma maratona Para correr Alors, vite, vite, vite Et on y va Ô moça Qual o restaurante Mais perto daqui? Se inscreva no meu canal E não esquece De ativar o sininho Para receber absolutamente Tudo do Éveque Elisar E mergulhar de vez Na língua E na cultura francesa C'est parti? Allez, venez Sous-titrage Société Radio-Canada